A Rua, aqui é a Senene Jefet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, vamos dar prosseguimento às nossas meditações com a Jornada de Tambor, com as runas Futark. Bem, antes da gente começar, é importante lembrar a todos que essas meditações são de minha criação. Então, caso deseje compartilhar, não esqueça de citar a autoria. Vamos começar. Hoje a meditação é com a runa Isa. Mantenha a sua coluna ereta. Mantenha o seu corpo relaxado e comece a concentrar a sua atenção na sua respiração. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Tente respirar no tempo de quatro. Inspire, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Mantenha o ar nos pulmões, contando até quatro. Solte o ar, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. E mantenha o pulmão esvaziado, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. A cada expiração, solte toda a tensão do seu corpo. Toda a preocupação. Todo o cansaço. E toda a negatividade. Você está na natureza. No alto de uma bela montanha. Então, você vê um lindo portal. E resolve se aproximar dele. E decide atravessá-lo. Você, então, está em um local inóspito. Gelado. Sente o vento gelado congelando sua pele. A neve cai do céu e marca suas pegadas no caminho. Apesar de assustadora, a paisagem é belíssima. E você não sente medo ou ansiedade para sair deste lugar. Mesmo que a princípio ainda não tenha identificado onde está de fato. Você percebe que o ambiente começa a ficar mais claro aos poucos. E você identifica o local. Você está dentro da fenda de uma geleira. Não se assuste. Você sabe que não pode ficar neste local. Mas ficar ansioso não vai te ajudar em nada a sair daí. Esta situação surgiu porque você precisa aprender a controlar a sua ansiedade. A ansiedade atrapalha o atingimento de qualquer meta, de qualquer objetivo. A ansiedade atrapalha o seu sucesso e a sua evolução. Agora pare. Pense. O que você pode fazer para sair deste local? Subir pelas fendas? Não. Isso não vai te ajudar. Elas são escorregadias demais. O que te resta é seguir caminhando. Para encontrar a saída nessa espécie de túnel. Observando cada detalhe. Para descobrir onde fica e quais são as possibilidades de saída. Enquanto você faz o trajeto. Vá pensando em cada uma das situações que vive em sua vida atualmente. Como a paciência poderá te ajudar. Como a paciência é importante para que consiga refletir um pouco sobre a melhor saída em cada um dos desafios que você enfrenta. Da mesma forma que sair desta geleira. Você vê o fim neste corredor. Uma luz colorida, longe, surge através de uma fenda. A saída é a luz da aurora boreal. Siga esta luz e você vai encontrar a saída. Entretanto, nada vem tão fácil. Ainda há uma etapa neste processo para você desenvolver a sua paciência. Congele todos os pensamentos que te atrapalham e geram dúvidas ou ansiedade. O caminho é um só. Você precisa atravessar um lago. Um lago de gelo. Caminhando lentamente. Porque o gelo é fino. E ele não pode quebrar. Caso ele quebre, você vai cair no fundo do lago congelado. O ciclo de dificuldades está chegando ao fim. Seja paciente. A paciência é um dom que deve ser desenvolvido diariamente. Com este exercício, você pode aprender a dar uma pausa em sua vida. Para ouvir os seus próprios pensamentos. E tomar as melhores decisões em sua vida. Concentre-se. Siga a aurora boreal. O lago de gelo está no fim. Você conseguiu. Agora, precisa seguir adiante para retornar ao portal. Entretanto, você não irá passar pelo lago congelado ou pela fenda no interior da geleira novamente. Basta continuar seguindo a aurora boreal. Logo, a neve começa a ficar mais aquosa. A temperatura já não é mais tão baixa. E, ocasionalmente, você vê indícios de vegetação e vida retornando no caminho. O gelo de Isa está derretendo. E começa a ceder lugar para a água. Que traz vida. Vida a seus sonhos. Projetos, projetos, ideias e relacionamentos. Você encontra o portal que te trará de volta. E ao lado dele, está a deusa Skadi te observando. Ela mostra uma mesa. Na mesa, há um chifre cheio de hidromel para celebrar a sua vitória. Ao lado do chifre, existe um diamante gravado com a runa Isa. Brinde com Skadi comemorando a sua vitória. Beba o hidromel. Agora, pegue o diamante e encoste em seu chakra cardíaco. Respirando fundo, puxando a pedra para o interior do seu corpo espiritual. Isa, é agora parte de você. Sinta esta energia deliciosa durante alguns momentos. Chegou a hora de retornar. Se despeça e agradeça a deusa Skadi. Então, respire profundamente. E o local vai ficando para trás. Você atravessa o portal e está de volta ao aqui e agora. Então, respire mais uma vez profundamente para aterrar as energias. Comece a espreguiçar o corpo lentamente. E aos poucos, vá abrindo os olhos. Você está de volta. Seja muito bem-vindo. Bem, lembrando vocês que se você ainda estiver sentindo uma carga de energia muito grande, encoste as palmas das mãos no chão, ou a sola dos pés, ou ambos, ou até mesmo a testa. Para poder aterrar um pouco dessa energia. Você também pode comer alguma coisa. Isso também vai te ajudar. Bem, agora eu quero saber o que você achou dessa meditação. Deixe aqui seu comentário. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like. Vamos ajudar esse vídeo a subir para chegar para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora. E ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitaku Yo Yasin, eu honro todas as nossas relações.